Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto polêmico Quando a gente fala de academia e rim, normalmente você pensa assim Nossa, atividade física, tudo a ver com melhora da função renal ou prevenção de doença renal Então normalmente é uma boa combinação, né? Infelizmente nem sempre Então hoje eu vou falar de algumas substâncias utilizadas para melhora de performance em academia Ou em esportes de alto rendimento, esportes que requerem força principalmente E que podem sim estar relacionados com doença renal Então em tópicos eu vou falar de dieta rica em proteína e creatina Depois eu vou falar sobre o uso de vitaminas em academia Falar sobre anabolizantes E por último vamos falar um pouco de como é a abordagem diagnóstica, monitorização e um pouco de tratamento, tá? Então vamos começar por creatina e proteína A gente sabe que quando a gente tem um aporte de proteína da dieta Um grande aporte, né? Algumas pessoas usam ouvir 5, 30 gramas de aporte A gente tem naturalmente um aumento da filtração do melular Poucos minutos, horas depois Então o rim acaba de alguma forma tendo que trabalhar mais para jogar o excesso do metabolismo proteico para fora A gente sabe que o fato de ser atleta não é um fator de risco para a doença renal Pelo contrário, a atividade física é estimulada para diminuir o risco de doença renal Por vários motivos A gente sabe que pode ter uma melhora cardiovascular, redução de obesidade, redução de hipertensão Que acaba sendo, se querendo ou não, uma forma de a gente prevenir do intestinal O problema, que a gente ainda não sabe É quando a gente usa um excesso de dieta proteica 4 gramas por quilo por dia, 5 gramas por quilo por dia Por um longo período de tempo Se isso é sim um risco ou não Então esse dado a gente ainda não tem O fato é que a gente sobrecarrega o rim e quem tem uma predisposição Ou um paciente que já tem uma alteração da função renal É um paciente que sim, vai ter uma progressão, uma evolução mais rápida Quando a gente fala de creatina A gente sabe que a creatina é um peptídeo De certa forma, uma proteína ou quase uma proteína, uma pequena proteína E ela é importante para a gente ter energia, ATP suficiente para ter contração muscular Então faz sentido você usar quando você exige muito ATP dos seus músculos Ou de outros órgãos de alta demanda energética Como ela é uma proteína, em excesso, em teoria, também pode fazer mal para os rins Mas até o momento, todos os dados que a gente tem de estudos randomizados Que não são muitos, nem grandes, mas os que tem Não mostram nenhuma evidência de lesão renal provocada diretamente pela creatina Normalmente se usa 20 gramas 3, 5 dias Depois 3, 5 gramas, se você pensa em quantidade de proteína É pouco, não deveria ser suficiente para causar a alteração da função renal Então a creatina em si, a gente não contraindica em pacientes que não tenham qualquer doença renal E em quem tem doença renal, o que a gente sugere é que seja feita uma orientação Se de fato aquela creatina é importante para a performance, para ganho de massa Um tratamento de sarcopenia, para ponderar risco-benefício Mais pra frente eu vou falar um pouco de monitorização para a gente ver como acompanhar esse paciente Não existe uma evidência de que na doença renal a creatina causa e piora A gente acredita que possa ter um pouco de sobrecarga a depender da dose E se venha acompanhada de outras substâncias que podem fazer mal Mas sendo bem indicada com uma condição clínica que de fato precise de creatina Uma dieta mais vegetariana ou vegana, que baixa a posta de creatina É algo que a princípio o risco é muito baixo de progressão Isso é polêmico, a maioria dos nefrologistas fala para não tomar Mas a gente tem que saber o que existe de evidência Então já já eu falo um pouco da monitorização Mas indo para a parte 2, então vitaminas Vocês ouvem muito falar que vitamina D melhora a performance Mantém níveis acima de 80, seria interessante A gente sabe que tem alguns usuários, principalmente pessoas que levantam muito peso em academia Que fazem uso de substâncias ilícitas para seres humanos Que é o famoso ADE, que é um conjunto de vitamina A, B e E Que são usados em bovinos, em cavalos E que pode ser utilizado para aumentar o volume muscular Mas não está aumentando o músculo, está só enganando, como se fosse um isopor dentro do músculo Essa substância sim, pelas doses cavalares literalmente De vitamina D e vitamina A principalmente São causas já sabidas de doença renal Principalmente quando associadas a hipercalcemia Vitamina D e A, a hipervitaminose das duas causam hipercalcemia A hipercalcemia pode causar desidratação pela poliúria Pode causar depósito de cristal de cálcio no rim Nefrocalcinose, consequentemente doença renal crônica Já vimos vários casos de internação, enfermaria Desse perfil de pacientes que são esportistas de alto rendimento Ou mais até alterofilistas Com pior adaptação renal na investigação vem hipercalcemia e nefrocalcinose E a gente descobre que ele usava esse tipo de produto Muitos casos revertem quando suspendem a medicação a tempo E trata a hipercalcemia e hidrata o paciente Nem sempre é irreversível Mas depende de que momento é feito esse diagnóstico Se tem outras substâncias associadas Então essas substâncias em si Principalmente em níveis muito acima do recomendado Para a população em geral Que tem déficit de vitamina D, por exemplo É sim uma causa importante de doença renal A gente contraindica, independente do paciente ter já a doença renal ou não Terceiro Anabolizantes, testosterona ou esteroides anabolizantes São vários nomes A gente sabe que quando o paciente tem hipogonadismo É uma situação totalmente diferente Não é isso que eu estou falando aqui Mas o paciente sem hipogonadismo A gente repor a testosterona para níveis dentro do limite da normalidade Mas no limite superior ou suprafisiológicos Não tem como ser defendido Ou que é seguro para a saúde dos rins Ah, você tem evidência que de fato faz mal para os rins? Não, a gente não tem a evidência muito forte Baseada em ensaios clínicos anonizados Que a gente tenha segurança para os rins Mas a gente tem estudos experimentais e observacionais Mostrando que a testosterona Principalmente em excesso Pode sim ser causa de dano renal Tanto por causar hipertensão Porque estimula o sistema renal de testosterona Estimula a endotelina Como porque pode causar morte direta de células renais Causando morte de células tubulares Túpulo proximal Células do glomero, principalmente os podócitos Com vários trabalhos mostrando doenças Com padrão proteínico E biópsias mostrando GESP Com padrão mais para GESP adaptativa Então é uma causa provável de doença renal Principalmente em doses maiores A gente não tendo segurança Para uma substância que não teria uma indicação clínica Não teria o que indicar Se o paciente é um paciente com hipogonadismo Um paciente que tem sintoma de hipogonadismo E níveis de testosterona persistentemente baixos A gente pode repor Não existe muita indicação para repor Inclusive nos pacientes com doença renal Saiu agora o Travess Que é um estudo randomizado Que acompanha dois anos Com boa segurança cardiovascular Em pacientes de alto risco Que tinha 15%, mais ou menos 400, 500 pacientes Com doença renal crônica estágio 3A ou B É claro que eu não estudei com muito impacto Estudos grandes estágio 4 ou 5 Que seria uma população com mais risco De progressão da doença renal Mas pelo menos para 3A ou 3B Parece não ter problema de segurança Apesar de não ter saído subanálise E pegando somente essa população ainda Um artigo recém publicado Mas o fato é que a gente tem dados sim Mostrando Baseado em pacientes que tem hipogonadismo Que hipogonadismo, testosterona baixa É fator de risco para progressão de doença renal crônica E que talvez repõe doses fisiológicas Para manter ali perto da média Do limite de Do que a gente considera uma faixa normal Da média para baixo Provavelmente seria o ideal Para correr menos risco É algo que é sim possível Nessa situação clínica De hipogonadismo com sintomas Então só para ficar claro A gente não é contra a reposição Para quem precisa Mas sim para o paciente que teoricamente Não tem indicação clínica Não teria por que correr esse risco de dano renal E o que O quarto item agora É a monitorização Então quando a gente fala De pacientes sob risco de doença renal Que são esse perfil que eu coloquei Mesmo paciente que a princípio Não tenha nenhum sinal ainda clínico De doença renal Esse aporte excessivo de proteína O uso de anabolizantes Ou o uso dessa vitamina B É sim um fator de risco Para a doença renal Então ele precisa ser monitorizado Aí o detalhe É que a gente tem que ter cuidado Porque usar a creatinina Botar lá na forma No CKBF MDRD Provavelmente É um método falho Porque esses pacientes Tendem a ter aumento Da massa muscular A creatinina sobe Mas não porque a taxa de ultração caiu Mas sim porque a gente Está tendo mais creatina Mais massa muscular E consequentemente Mais produção de creatinina Então é importantíssimo A gente lembrar disso E usar exames complementares Ou confirmatórios Como o cardíaco coloca Para a gente ter certeza Se a função está boa ou não Quando for acompanhar Esses pacientes Então fazer cistatina C Fazer clíris de creatinina Se for bem quantificada As 24 horas Ou mesmo cintilografia Com croma DTA Por exemplo São métodos alternativos Que não usam Somente a creatinina sérica E que sim são confiáveis Sempre olhar Também se o paciente Está hipertenso Olhar se o paciente Tem uma urina Com sinais de lesão Com proteínura Imatura Que pode já ser um sinal De que Ou pela Substância que a pessoa usa Ou mesmo Uma doença de base Que aquele paciente Talvez não deveria fazer O uso de substâncias Que colocam ele Sob risco Então O foco é Em monitorização Com métodos Que não usem apenas A creatinina sérica Tá A frequência em si Não existe bem determinada A gente recomenda Normalmente a cada 3, 6 meses Para quem usa Doses baixas Ou substâncias De baixo risco Talvez 3, 2 meses Dependendo se o paciente É um paciente Que tem outros fatores de risco Dependendo da idade Seria um período Mais plausível De acompanhamento Sempre orientando Se de fato Ele deveria continuar ou não Lembrando que Deveria ser uma indicação médica O uso dessas substâncias E a gente sabe Que é super notificado Mas tem estudo Falando em até 30% De pessoas Que frequentam a academia Frequentemente Claro, né Pessoas que frequentam Mais a academia Ou atletas Que fazem uso De substâncias Como anabolizantes E muita gente Obviamente não declara Mesmo em estudos Com sigilo Digamos assim Então é algo que a gente Tem que ter muito cuidado Que isso aparece sim Com frequência No nosso dia a dia E em relação ao tratamento Claro que o tratamento Vai depender muito De qual for a substância Que está sendo utilizada Qual for o quadro clínico Do paciente Mas vai basicamente ser Tirar qualquer fator Que ainda esteja presente De risco de lesão Então tratar a desidratação Tratar a hipercalcemia Se tiver rabidomiolese E tirar qualquer agente Que esteja associado Avaliar a necessidade De suporte renal Substitutivo Se vai precisar De diálise ou não Avaliar a necessidade De biópsia renal Lembrar que o paciente Vai ter outra causa Como glomerulopatia Independente do uso Dessas substâncias Então é importantíssimo A gente avaliar Qual é exatamente A antilogia Que está envolvida Naquele paciente E a depender Dos achados Por exemplo De um biópsia Avaliar a necessidade De nefiproteção Com iepca, bralho B2DSLT2 Para um paciente Com espectro mais Proteinúrico Adaptativo Ou mesmo A gente fazer Imunosupressão Como tem em alguns trabalhos Biópsias Por exemplo Com unia Que seria Talvez secundar a droga Talvez secundar a outras drogas Antiflamatórias Diuréticas Já que muitas vezes Eles usam outras coisas Também Então seria onde indicaria Talvez o corticoide Hipercalcemia Por conta de granuloma A gente também usa No caso de quem usa ADE Não com muita evidência Mas sabendo que o corticoide Pode diminuir a hipercalcemia Nesses casos Já que ele vai inibir A um alfidroxilase E o granuloma Produziria um alfidroxilase Que converte com a vitamina T Inativa e inativa Então é um tema polêmico Ainda faltam mais estudos Randomizados Que mostrem segurança E até medo da eficácia Dependendo do motivo Que a pessoa usa Esse tipo de suplemento Mas de qualquer forma Fica aqui meu recado Pra gente ter cuidado Com esse tipo de substância Que às vezes nem mostra Muito impacto No seu resultado Dependendo obviamente De quão intenso é A sua atividade física Tá bom? Espero ter ajudado E até a próxima